Boa noite galera, estamos entrando ao vivo mais uma vez aqui pelo Facebook, já vamos dar um oi para o pessoal do YouTube, eu de novo aqui para se apresentar essa live juntamente com a Juliana, muito prazer, eu sou o Fernando Massarotti, e aí Ju, tudo bem? Tudo bom Fer, muito boa noite a quem nos acompanha no Facebook, bom dia, boa tarde, boa noite quem está aí no YouTube, e hoje Fer, é uma live que é assim, eles pedem, a gente obedece, por isso que essa interatividade é super bacana, então a nossa abertura vai ser um pouco mais reduzida, e a gente vai trazer algumas novidades também ao longo da live, que são perguntas, coisas interessantes, né Fer, fala um pouquinho aí para a gente. Com certeza, isso mesmo Ju, a galera postou nos comentários, ela falou assim, ah tal, podia ter um pouco menos de interação, então tudo bem, a gente vai reduzir a nossa interação para você ter mais conteúdo, a Max sempre se adapta aos nossos clientes, aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, nós estamos aqui para obedecer você e te oferecer esse conteúdo aí maravilhoso, que sempre é, as lives do Erwin, estão de atualidade, certo? E já vou lançar o desconto que tem, que toda live tem desconto, é incrível, a galera está aproveitando bastante, então o desconto da live de hoje é Desc Live 2018, então antes de efetuar a compra, coloca o código de desconto, 30% do desconto para você que for correndo lá para pegar, hein? Vale até o dia 17 do 10 e são só para os 15 primeiros, certo Ju, falei tudo certinho? Tudo certinho Fer, lembrando que atualidades é para lá, é para concursos públicos, para vestibulares e também focado para o Enem, né Fer? Fala aí. Muito bem galera, a gente aborda tudo isso em todos os nossos materiais e conteúdos e a live de hoje, que vai abordar o primeiro semestre, certo? 2018, pode ser usada para qualquer um desses conteúdos. Bem completo, né Fer? Então eu vou dar um spoilerzinho do que vai ser tratado nessa aula do professor Everton, que vai ser um pouquinho da política no Brasil, o Estado Islâmico e a Síria, a Coreia do Norte e os Estados Unidos, as eleições na Venezuela, economia brasileira, surto de doenças, tiroteio nos Estados Unidos e Fer, a gente já viu, mas por que será que isso é tão importante em atualidades que é a Super Lua? Pois é cara, a Super Lua está por aí e é atualidade, apareceu uma Lua no céu, um astro, tantas matérias que caram, a Super Lua não deixa de ser uma atualidade, mesmo sendo aí de uma matéria de cosmologia, certo? E galera, lembrando também, você que ainda não deu aquele like, pode soltar aquele like na nossa live, já pode compartilhar, já dê seu boa noite, comenta aí com a gente, participa, manda a sugestão, manda a pergunta que a gente está aqui, a gente vai acompanhar e a gente vai conversar, tudo. E durante a live, como a gente já soltou, a gente vai soltar umas perguntas de atualidades que caíram esse ano, de banque, sucesso, enfim, coisas bem atuais que o Everton já falou nas lives, que ele já mandou e você poderia ter acertado se tivesse assistido, mas não fica preocupado, você pode assistir hoje e a gente vai fazer as perguntas para ele responder, será que ele consegue? Ah, eu tenho certeza que sim, né Fer? Caramba, que cheiro e manja. Bom, vamos lá chamar o professor Everton? Vamos lá, pode chamar, Ju. Professor, uma excelente aula e arrasa, fenômeno. Boa noite Ju, boa noite Fernandão, boa noite a todos os nossos amigos aqui do estúdio, a equipe toda da Maxi e principalmente a você, aquela pessoa que acompanha os trabalhos da Maxi Educa, sejam no site, sejam nas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live nossa. Essa, vou falar a verdade para vocês, estou suando para preparar todo esse material, ao longo de toda a tarde, vim reunindo uma série de pesquisas que toda a Maxi Educa, juntamente com o meu trabalho, foram sendo feitas ao longo do primeiro semestre para trazer uma mega revisão para vocês. Mas eu já vou falar uma real para vocês, galera, a pegada da aula hoje é uma pegada um pouco diferente. Vocês muitas vezes estão mais acostumados com uma live minha de 40 minutos, de 50 minutos, dedicadas a um, dois, três temas talvez, ou seja, abordando detalhes específicos de cada um desses temas. Como nós já trabalhamos muito desses temas ao longo do semestre como um todo e ao longo já do próprio segundo semestre, hoje não, hoje é uma aula numa pegada mais de revisão mesmo, trabalhando as ideias de uma maneira um pouco mais rápida para você que já se preparou inclusive com os materiais da Maxi Educa, possa fazer essa mega revisão. Em outras palavras, hoje não serão poucos temas com muito tempo, e sim muitos temas dentro de pouco tempo para poder trabalhar, fazer um bate-bola com vocês aqui das principais informações. Lembrando a todos vocês, quem tiver alguma dúvida, pedir para eu dar uma elucidada um pouco maior em determinados temas, estando ao meu alcance, obviamente que eu não vou negar fogo para a galera. Fernandão e Ju, eu tenho certeza que estão afiados, eles disseram que tem umas perguntas aqui para me pegar hoje, e eu quero de coração tentar responder essas perguntas aqui, porque muitas vezes as perguntas deles podem ser as perguntas de vocês nos concursos, no Enem e nos vestibulares. Então pessoal, formato de aula hoje, explicações muito mais breves, pontuais, recordando alguns temas relativos, e eu fiz uma coisa aqui para facilitar para vocês. De certo modo, eu dei uma cronologia na coisa, quer dizer, vou pegar os principais assuntos de janeiro, depois os de fevereiro, até chegarmos ao meio do ano, ou seja, até junho. Vamos ver se nós damos conta de todas essas informações, se não dermos conta, eu peço para minha coordenadora aqui, a Suelen, abrir espaço para mais uma live daqui a 15 dias, para que nós possamos trabalhar o material. Por quê? Quero trabalhar ele com rapidez para vocês, porém sem pressa, para que não fiquem informações atropeladas. Agradeço de coração a toda a estrutura que a Max Educa vem fornecendo, para que nós possamos fazer esse trabalho de socialização de informações para vocês. Sem mais delongas, galera, vamos cair para dentro do material, porque o volume de informações hoje é muito grande. Tenho certeza que vocês devem ter ali passado Natal, passado Ano Novo com a família, já nos primeiros dias de janeiro se depararam com uma notícia dessa aqui. uma rebelião de grandes proporções no estado de Goiás, ceifando a vida, morrendo vários presos dentro de um complexo prisional, e eu gostaria de comentar algumas informações com isso. Aliás, eu não sei se vocês já perceberam, mas está se tornando recorrente essa história de no início do mês de janeiro de cada um desses anos, ter uma grande rebelião. Se vocês observarem, no início de 2017, lá em Manaus também havia acontecido isso. Caiu a rebelião de Goiás para vocês. Quais são as principais informações que vocês precisam saber? Essas informações, aliás, eu peguei de uma reportagem do portal UOL, dadas por Ricardo Balestreri, que é um responsável pela Secretaria de Segurança Pública daquele estado. O que ele disse, basicamente, sobre aquela grande rebelião que aconteceu no estado de Goiás? Disputas entre o PCC e o Comando Vermelho. Em outras palavras, o primeiro comando da capital e também o PCC. O Comando Vermelho, perdão. O PCC ficou muito famoso em São Paulo, o Comando Vermelho muito famoso no Rio de Janeiro. Contudo, como nós sabemos que o Brasil vive grandes impasses e grandes problemas relacionados ao crime organizado, circunscrevendo essa lógica do tráfico de drogas, não podemos mais dizer que o PCC é, pura e simplesmente, uma organização paulista, tampouco o Comando Vermelho uma organização carioca. Elas transcendem os limites desses estados e vêm apresentando para as respectivas secretarias de segurança pública um grande conjunto de problemas. Por que geralmente acontecem todas essas tretas? Basicamente o seguinte, embora existam inúmeras outras atividades, fala-se, inclusive, na formação já, o PCC faltando muito pouco para ser rotulado como uma máfia, por exemplo, uma vez que ela transcende, inclusive, a realidade brasileira, mas no grosso, no grosso, no grosso, a maior parte dos conflitos estão associadas à competição por área de tráfico de drogas, certo? E não só o tráfico de drogas em si, mas também a cooptação de membros, ou seja, a galera cai dentro da cadeia, vai virando exército ali para essas facções e também a realização dos crimes diversos. Muitas vezes, crimes estes para nortear o tráfico de drogas, para levantar grana para o tráfico de drogas. Às vezes um assalto a banco, assalto a um carro forte, ou uma residência, ou uma pessoa, ou uma empresa, muitas vezes é para levantar grana e possibilitar o tráfico de drogas. Um ponto importante que eu gostaria de dizer para vocês é que essas situações não são isoladas. Estamos falando agora, no caso, de Goiás, só que se você pegar no ano anterior, em 2017, teve lá em Manaus também, eu tenho certeza que vocês ouviram falar, mas lá foi um pouco diferente. Foi a família do norte versus o primeiro comando da capital. E se você observar lá no complexo penitenciário de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, aliás, ficou-se passando um tempão na televisão essas informações relativas a 2017, lá o PCC contra o Sindicato do Crime. Geralmente rebeliões muito sangrentas, uma vez que essas quadrilhas, essas facções, acabam ficando divididas dentro dos presídios, mas esses presídios muitas vezes acabam sendo tomados por essas organizações, aí quando estoura uma rebelião como essa, é muito difícil de contornar. Quem pode cair dentro do seu concurso? Pode cair alguma pergunta específica sobre essas questões? Onde aconteceu a rebelião? Quais eram as facções envolvidas? Quais os principais motivos? Mas ao mesmo tempo você pode responder a uma pergunta um pouco mais aberta, um pouco mais filosófica. Às vezes o seu concurso, a sua prova do Enem, no caso da redação, ou fases dissertativas dos vestibulares, podem questionar vocês sobre questões das mais diversas possíveis sobre o sistema prisional brasileiro. Nós sabemos que o sistema prisional brasileiro vive uma superlotação gigantesca. Nós sabemos também que existe uma grande quantidade de presos, ainda numa condição provisória, já cumprindo penas muitas vezes junto com aqueles que já foram julgados. Os julgamentos no Brasil são muito lentos. Existem alguns estados no Brasil que a média de prisão provisória de um indivíduo chega até 5 anos. Acaba ficando uma coisa muito complicada. E tantas outras condições a que esses presos são submetidos. E aí muita gente se pergunta, será que esse sistema prisional nosso efetivamente faz algum tipo de ressocialização? Ou devolve o criminoso ainda pior para a sociedade à medida que ele deixa esse presídio? Esse é um debate filosófico muito significativo que o pessoal fala no caso do Brasil, sobretudo depois de algumas mudanças na política nacional de drogas, a respeito do chamado superencarceramento ou política do encarceramento que nós temos no nosso país. Por outro lado, existem alguns defensores das questões ligadas à segurança pública que o Brasil não prende muito, não. Aliás, prende pouco. Se você considerar que bem menos de 10%, por exemplo, dos homicídios, tem os casos equacionados e o malfeitor preso. Quer dizer, às vezes nós não prendemos muito, não. Se você tivesse um sistema, prenderia-se ainda mais. Aí dá a necessidade de você ampliar esse sistema prisional, esse sistema carcerário. Quer dizer, vocês podem perceber que esse tema aqui abre brecha, ele abre margem para inúmeras possibilidades e eu tenho certeza que com essas dicas e mais aprofundamentos que você vem a fazer, você pode bagaçar uma pergunta nesse sentido. Outro assunto de janeiro que eu gostaria de comentar com vocês. Galera, disse que a aula vai ser bem dinâmica para que a gente possa trabalhar o máximo de temas possíveis. Vocês devem ter ouvido falar do julgamento do Lula no TRF4, no Tribunal Regional Federal de número 4, localizado lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vamos lembrar que basicamente o Lula não deixou de ser notícia ao longo de 2017 e tampouco ao longo de 2018. Estou gravando essa aula para vocês agora em outubro. Nós sabemos o papel decisivo que ele tem nas eleições, eleições que inclusive agora foram para o segundo turno, os aconselhamentos existentes entre ele e o Haddad. Quer dizer, ele é uma figura muito participante na sociedade brasileira, mesmo preso. Agora, quando começou tudo isso? Vamos lembrar lá de 2017 ainda. Tinham todas aquelas questões de um dos processos que estão na mão do Moro relacionados ao Lula. No caso aqui, nós estamos falando de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro ligado ao caso do Edifício Solares, no famoso apartamento Triplex, que o Lula e toda a sua defesa nega veementemente a participação em qualquer escândalo de corrupção passiva ou lavagem de dinheiro naquela situação. Mas o Lula foi condenado pelo Moro. Só que, como vocês sabem, uma condenação em primeira instância cabe recurso. E o recurso vai para um colegiado de juízes. Não se para, obviamente, não processo depois de uma decisão monocrática, ou seja, decisão tomada por apenas um juiz. E aconteceu isso. Aconteceu, na verdade, o julgamento desse recurso lá no TRF4. Por quem? Por João Pedro Gebran Neto. Se seu concurso gosta, muitas vezes, de nomes, de detalhes específicos, talvez aqui possa ser uma pergunta, porque esse, inegavelmente, foi um dos fatos políticos mais importantes ocorridos em 2018. Não só em 2018, nos últimos anos. João Pedro Gebran Neto, o relator do processo. Leandro Pausen, o revisor. E mais um desembargador, o Vitor dos Santos Laus, porque você precisa desses três juízes. E o que aconteceu? Foi unânime o julgamento de manutenção da condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. E, além disso, o aumento da pena. A pena, que, na verdade, era de nove anos e seis meses de detenção, foi para doze anos e um mês de detenção. E um ponto importante que eu gostaria de dizer para vocês é que não caberiam embargos, por exemplo, infringentes, como o pessoal costuma dizer. Eu não sou um especialista em direito aqui, não. Uma vez que a decisão foi 3 a 0. Então, não dava mais para se questionar essa decisão naquela esfera. Apenas esclarecimentos, algumas questões importantes ali que a defesa não tem entendido, uma reexplicação da sentença, que são os chamados embargos de declaração. Esgotados todos esses embargos, naturalmente, a partir disso, de acordo com um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal poderiam se executar apenas a partir do julgamento em segunda instância, não necessitando aguardar a terceira instância. O pessoal do Lula ficou bem nervoso com isso aqui, porque eles teriam direito a pedir embargos dos embargos dos embargos de declaração. O próprio Moro deu uma entrevista dizendo que esses embargos têm uma finalidade pura e simplesmente protelatória, porque não vai mais jogar o mérito da questão naquele momento ali. E, rapidamente, o que aconteceu, pessoal? Não tão rapidamente assim, mas ainda neste primeiro semestre, vocês vão perceber que saiu o mandato de prisão do Lula, que foi muito polêmico, que teve toda aquela questão lá no ABC de São Paulo e nós vamos comentar daqui a pouco para vocês. Coisas que cabem e cabem muito forte nesse debate, que o seu concurso, o seu Enem, o seu vestibular, principalmente concursos, gostam muito de cobrar. Que são essas polêmicas referentes à segunda instância. Inclusive, porque o Supremo hoje, supostamente, se você colocar de novo essas questões em votação, possa ter uma interpretação diferente. Gilmar Mendes, por exemplo, entende hoje que talvez ele tenha tomado aquela decisão de maneira errada, de entender que a prisão possa acontecer em segunda instância. Ele votando voto, naturalmente, muda o anterior 5 a 6 a favor da prisão em segunda instância para um 6 a 5 contra essa prisão. Aí ficou-se uma polêmica muito grande para a Carmen Lúcia pautar ou não pautar essas ações declaratórias de constitucionalidade, se eu não me engano, alguma coisa desse tipo. Porém, como ficaria muito evidente que talvez isso seria feito para beneficiar o presidente Lula, isso foi sendo postergado, postergado, postergado. Ficou para o Dias Toffoli agora, mas ele já deixou bem claro que não vai pautar isso nesse período eleitoral. Possivelmente vá ser um assunto para o Supremo no ano de 2019. Ok, pessoal? Prestem bastante atenção nessas informações, que elas podem ser muito cobradas. É um fato político muito relevante. Coloquei como referência aqui uma reportagem do portal G1 para vocês. Lembrando que perguntas de atualidades, volta e meia, estão casadas com uma notícia veiculada nas principais fontes midiáticas do Brasil. Internet, jornais, etc, etc, etc. Outro ponto importante. Pasmem, galera! O Brasil vivendo um surto de febre amarela em 2018. Janeiro se falou, e se falou muito sobre isso. Eu gostaria de comentar algumas informações para vocês. Só para vocês terem uma ideia, peguei essa reportagem aqui da revista Veja, dizendo que o Brasil viveu ali no início de 2018, o maior surto de febre amarela em 14 anos. Ou seja, nos últimos 14 anos. Detalhes importantes que essa reportagem trouxe para vocês. Até o dia 23 de janeiro, aliás, 23 de janeiro, comemoro a data de casamento com a minha esposa. Um beijo, Ana Cláudia. Se você estiver me acompanhando nessa live, 70 casos confirmados destes 40 mortes. Quer dizer, a taxa de letalidade, o percentual de letalidade muito significativo. Só para vocês terem uma ideia, o ano que havia tido um surto significativo tinha sido em 2003. Lá, 64 casos. Nós estamos falando aqui no início de janeiro, já com 70 casos. Quer dizer, é um ano que promete bastante com relação a esta epidemia. Estados. Os concursos gostam bastante de você regionalizar onde a epidemia está acontecendo. Está acontecendo principalmente nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e São Paulo. Distribuídos em mais de 60 cidades distintas. Como eu estou falando especificamente de janeiro para vocês, seguramente reportagens posteriores trabalharam outros números, outras informações, outras regionalizações. Aqui eu estou trabalhando no contexto do mês de janeiro. É importante retratar isso para vocês. Por que o Brasil vem sofrendo bastante com febre amarela? Algumas questões que se colocam de maneira muito significativas são mudanças no clima e também no desmatamento. Por quê? Porque a transmissão é feita da chamada febre amarela silvestre, feita por um mosquitinho chamado de Aemagobus leucocelaenos. E por que esse bichinho vem invadindo algumas áreas urbanas? Naturalmente porque o desmatamento, porque a retirada de cobertura vegetal de algumas áreas rurais diminui o habitat desse mosquito. Aí ele facilmente começa a se adaptar a ambientes urbanos, que geralmente tem muita água parada, tem muita fonte de alimento para esse mosquito. Aí ele acaba sendo um grande vetor de transmissão desta doença. É um ponto importante. Solução para tudo isso, meus queridos, vacinação. E aí entra uma pegada muito forte. O Fernandão que entende dessa área de ciências, a Ju que é da área do direito, e todos os meus amigos que estão na editora sabem da importância existente em obedecer os calendários de vacinação, sejam da rede particular ou do próprio sistema único de saúde. Nós vivemos hoje literalmente uma verdadeira negligência das pessoas aos calendários de vacinação. E aí depois vira aquele vucu-vucu quando acontece um surto. Aí não se tem estoque, ou não se tem logística, não consegue se imunizar todo mundo em tempo hábil, e nós começamos a conviver com esse tipo de problema. Seria plenamente evitável se tivesse mais planejamento, tanto da parte das pessoas, como por parte do governo. Esse é um tema muito forte para ser cobrado nos seus concursos também. Outro tema. Aliás, eu particularmente dou aula de atualidades há alguns anos já. É muito difícil um ano que eu não abordo mais um ataque de um americano fazendo uso de armas muito potentes a uma determinada população, em especial em escolas. Qual é a bola da vez, pessoal? Um aluno de 15 anos que disparou tiro para tudo quanto é lado lá no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, deixando muitos mortos e feridos. No caso ali, dois mortos e 17 feridos. Kentucky, nos Estados Unidos, o estudante de 15 anos, o Richard Sanders, ele é mais um daqueles que, como vocês sabem, levantam um histórico de bullying, de provocação, e acabam invadindo uma escola para supostamente se vingar dessa sociedade. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de uma reportagem aqui do dia 23 de janeiro de 2018, mais uma data coincidente com o meu casamento. Parece que foi uma coisa programada aqui, mas não foi. Esse foi o 11º tiroteio em 23 dias nos Estados Unidos. Isso tudo coloca em cheque, coloca em discussão, esse é um ponto importante, a questão do armamento da população nos Estados Unidos. Nós sabemos que o porte lá e a posse da arma é muito facilitada, a compra é muito facilitada, a munição é muito facilitada, e isso traz esse tipo de realidade para a sociedade. Por outro lado, os defensores das armas, a Associação Nacional do Rifle nos Estados Unidos, já defendem uma outra coisa. Eles defendem o seguinte, por mais que a polícia norte-americana seja extremamente eficiente, quanto tempo vai demorar para um lobo solitário desse começar a fazer um ataque e a polícia chegar para poder abater ou prender esse indivíduo? Muito tempo. Eles, na verdade, prezam pela existência de seguranças da força, da força pública ou privada, armados dentro dos colégios, para que você possa neutralizar essas pessoas em caso de algum tipo de atentado como esse. Em outras palavras, como aqui o nosso objetivo não é criar nenhum tipo de carga ideológica em vocês, nossa aula é uma olona de atualidades, para deixar a bola quicando e você chutar da melhor forma que você julgar melhor, você pode perceber que esse assunto aqui abre espaço para os dois tipos de discussão. Ou seja, quem entende que muita arma circulando na sociedade é um problema, e quem entende, na verdade, que o problema da arma na mão de gente que não deveria ter arma é resolvido com arma na mão de gente que deveria ter arma. Ou seja, cidadão de bem, segurança, que neutralizaria esse cara com mais velocidade e talvez evitaria. Nesse caso aqui, infelizmente, duas mortes. Mas nós sabemos que, em alguns casos nos Estados Unidos, as mortes acontecem numa intensidade ainda mais significativa. Mais um tema que traz à tona o debate da política de armas nos Estados Unidos, e isso tudo muito particular no Brasil também. Vocês sabem que vem se discutindo aí em comissões das mais diversas no Congresso Nacional, a revogação do Estatuto do Desarmamento de 2003. Quer dizer, é um tema que está quicando bastante a realidade brasileira, é pauta de debates na eleição presidencial, uma eleição que está bastante polarizada agora no segundo turno, entre o Bolsonaro e o Haddad. Quer dizer, nós temos esse tema com muita discussão no Brasil, e muitas vezes as perguntas dos concursos costumam trazer essas questões correlatas a outros pontos, outras localidades do planeta que discutem o mesmo tema e que convivem com as mesmas situações. Aqui um teminha mais leve, para não ficar falando tanto de tragédia para vocês. Vai que seu concurso acaba indo para uma área de conhecimentos gerais e comenta para vocês sobre a super lua azul de sangue. O Fernandão, esse meu parceiro que é um cara romântico. O Harris, meu amigo Harris, você está me ouvindo, meu querido? O Harris, mande um abraço para a sua amada, por gentileza, e ofereça a ela uma super lua azul de sangue. Olha, está feita a média, você está me devendo aquele refrigerante agora, hein, meu querido? O que eu quero comentar com vocês? É um evento científico raro, o Fernandão que está me acompanhando também conhece muito bem sobre isso, ele trabalha nessa área de ciências. Mas, para acontecer, essa super lua azul de sangue tem que ter uma combinação gigantesca. Ju, deixa eu te fazer uma pergunta. Você e o seu maridão ficaram olhando para o céu para ver a super lua de sangue? Com certeza, professora, a noite inteira. É, mas eu acredito, né? Você só não viu a super lua de sangue, não é verdade? É, eu não sou capaz de opinar. Eu não quero colocar você e ensaiar as curtas. Nem eu, nem minha esposa vimos a super lua de sangue, que aqui no Brasil estava muito difícil de ver ela. Esse é um ponto importante. Guardadas algumas exceções do território brasileiro lá no norte do Brasil. Ela foi muito mais visível, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos. Olhem só o que precisou se combinar para acontecer a super lua de sangue. Para vocês terem uma ideia de como é que isso é raro, a última combinação parecida com isso havia acontecido no ano de 1982. Pasmem! Este gordinho barbudo que vos fala não era nascido ainda. Eu tenho cargo mais velho, mas eu nasci no ano de 1983. Tenho só 35 anos. Deem uma olhada. Para acontecer isso, primeiro, tinha que ter uma super lua. A super lua está associada a períodos em que a lua está mais próxima da Terra. No caso, ela estava a uma distância mais próxima. Isso faz com que ela fique 14% maior, ou seja, em tamanho, e 30% mais brilhante, devido a maior proximidade dela com o planeta Terra. Ela também tinha que ser uma lua azul. Qual é o fenômeno da lua azul, pessoal? Quando a segunda lua cheia acontece no mesmo mês. Como nós estamos falando ali no finalzinho de janeiro, janeiro, 31 dias, aconteceu lua cheia, depois as outras três luas e depois lua cheia novamente. E, ao mesmo tempo, tinha que acontecer um eclipse lunar, que é quando a lua passa pela sombra da Terra. Eclipse lunar, portanto, você teria que ver a lua, mas a Terra acaba criando uma sombra na lua, você não vê ela. Não vê ela, entre aspas. Porque, no caso da super lua azul de sangue, mesmo com o eclipse, ela ainda fica visível e com uma tonalidade avermelhada. Um evento que foi muito apreciado, muito fotografado. A NASA fez a transmissão desse evento ao vivo para todo mundo no mundo que não tinha esta visão. No caso do Brasil, por conta de um posicionamento geográfico, ou seja, variação de latitude e também as questões relativas ao fuso horário, não foram permitidas essas visualizações. Beleza, galera? Deixa eu devolver a palavra para o Fernandão, para a Ju. Eu dei uma esgotada aqui nos principais assuntos de janeiro. É óbvio que existem outros, mas eu trouxe alguns dos principais aqui para a galera ir se preparando. Tem alguma pergunta? Ju, Fernandão, estou à disposição de vocês. Opa, a gente tem. A gente preparou aqui de algumas bancas, professor. Você se importa se a gente fazia de um assunto que você ainda não comentou? Cara, quem manda as com vocês, vamos ter a dizer que eu consegui responder. Estou dando uns likes aqui para a galera que está compartilhando, que está curtindo. Muito obrigado. Estamos aqui à disposição de vocês. E antenado, galera, na nossa live. Vamos lá. Parabéns. O professor dá a live, curte, compartilha e responde. E comenta aí, galera. E comenta aí, caramba. Nossa, tem que estudar muito, entendeu? Tem. Bom, professor, vamos falar um pouquinho, então, duas perguntinhas aqui da greve dos caminhoneiros. Está preparado? Bem rapidinho. Vamos lá. A greve dos caminhoneiros? Isso. Você está lindo para caramba, hein? Eu vou dar uma afirmação. A Ju vai dar outra afirmação. Aí você vê qual que está certo e qual que está errado, beleza? Fechou. Ó, mas eu posso dar uma dica já? Opa. Eu não vou fugir da tua pergunta porque eu não gosto de pipoca, não. Mas nós vamos trabalhar a greve dos caminhoneiros ainda hoje. Ô, então vamos ver se vai acertar mesmo. A principal reivindicação dos caminhoneiros grevistas era a redução da carga tributária sobre o óleo diesel. Sim, existe. Essa é uma pergunta de alternativas ou é aquela estilo Banca da SESP? Essa é a Banca da SESP que caiu no concurso do MPE Piauí, que a prova foi aplicada dia 23 do 9, professor. Tá certo, sem dúvida. Aliás, eles questionavam várias coisas, né? Eles questionavam, por exemplo, a própria política de preços da Petrobras, depois que o Pedro Parente entrou e tornou o preço do combustível flutuante às variáveis da oscilação do petróleo e também da cotação do dólar. Mas se isso não acontecesse, como nós sabemos, óleo diesel, gasolina, eles têm uma boa parte relacionada à carga tributária, impostos estaduais, impostos federais. E, reduzindo esses impostos, com certeza você conseguiria fazer uma baixa no preço do combustível, que era uma das grandes reivindicações. O caminhoneiro, no final de 2017, estava pagando R$2,60, R$2,70 no litro de diesel. Lá, mais ou menos, para abril, esse preço, para maio, esse preço estava em R$3,60, R$3,70 inviabilizando qualquer tipo de frete. Então, a resposta está correta, Fernandão. Bateu? Bateu, parabéns. Legal, muito obrigado. Para variar, né? Para variar um pouquinho, ele acertou mais essa. Agora, Ju, hein? Eu tenho outra pergunta, professor. Professor, é verdade ou mentira? É sério ou está errado? Que precisou da intervenção militar na greve dos caminhoneiros para garantir o abastecimento nas cidades? Ô, Ju, essa pergunta é uma pergunta que eu tenho vontade de devolver para você, porque você é advogado, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou te colocar em maus lençóis, não. Sabe por que essa pergunta está errada, a afirmação está errada? Porque não existe intervenção militar prevista na Constituição. O que existe são as intervenções federais, em algumas situações pontuais de saúde, educação e de segurança? Não aconteceu uma intervenção militar. Intervenção militar era o que o próprio movimento estava pedindo, mas aí já era para derrubar o presidente, quer dizer, eles estavam pedindo uma espécie de golpe, porque teria um rompimento constitucional no Brasil, uma vez que não existe previsão para intervenção militar no Brasil. lembrando sempre a vocês que as forças armadas estão a serviço da ordem, mas sob a chancela do presidente da república. Então, se as forças armadas derrubarem o presidente da república, o que acontece é um rompimento de ordem democrática e não uma intervenção militar que sequer tem previsão constitucional no nosso país. Beleza, Ju? Portanto, isso está errado. Professor, isso era rasa, né? É um fenômeno. O professor, vamos situar só o comentário aqui, a participação do Adriano Matos aqui. Ele perguntou se a live ia subir para o YouTube, a gente falou assim, a live vai subir para o YouTube, igual bem na aberturinha a gente falou. Eu queria citar o comentário dele aqui, te elogiando, claro, para variar. Esse professor é top, tem acompanhado vocês pelo YouTube, as aulas de geografia também são excelentes, viu professor? É só sucesso. Legal, muito obrigado. Fazemos de tudo para agradar os nossos maxi-concurseiros e vem novidade por aí, Fernandão, Maxi, vestibulando na área também, não é verdade? Está vindo novidade aí, galera. Fica ligado no canal da Maxi que vem mais a boa. Maxi Educa, chegou chegando na educação, vamos dar voadora, galera. Esse é o ponto importante, a voadora mais carinhosa do mundo, aquela voadora que te empurra para aprovação. Isso, muito bem. Professor, pode continuar a aula sem problema. Fecho, eu posso pedir uma coisa? Fernandão, dá mais um recadinho para a galera, só para eu dar uma olhada no meu bico só. Vou, beleza. Galera, então fica ligado, você que não pegou desconto ainda, dá aquela desconto, dá aquela desconto, dá aquela acessada no nosso site. Isso, acessa o site, lá dá uma conferida dos materiais. Vamos emitir o desconto? Pode falar, Ju. É Desk Live 2018. É garantido 30% de desconto em qualquer apostila, em qualquer curso online que você escolher no nosso site. Então, 30% vale só para os 15 primeiros. Então, vocês aí não vão demorar para não perder esse desconto, né? É, exatamente. Antes de efetuar a compra, já depois que você fez o cadastro, já escolheu, colocou no caminho, tem o espaço para você colocar o desconto. São os 15 primeiros, 30% de desconto e vale só até o dia 17 do 10. Ah, legal lembrar. Foi dia 17 do 10 apenas, hein, galera? Geralmente não chega até a data, porque acaba antes. Mas fica ligado, viu, galera? Eu já estou na área. Então, já pode pegar a bola. Cheguei chegando aqui para vocês, Fernando. É porque antigamente você faz um intervalo, né, cara? Agora você faz um intervalo e me mete pergunta. Eu fico sem intervalo para molhar a boca, mas você é um queridão, coraçãozinho para vocês dois aí. Bora continuar a nossa matéria. Fechou? Fechou. Fevereiro agora. Fevereiro, um mês que prometeu e um mês que entregou muitos temas de atualidade para a gente. Bora começar a trabalhar eles. Estou falando de doença, né, gente? Eu não sou nenhum tipo de hipocondríaco ou coisa do tipo. Não, mas eu tenho que falar de doenças. Os concursos cobram e cobram muito. O primeiro surto que eu havia comentado com vocês foi o surto de febre amarela. Agora vamos falar de malária. Pasmem, galera! Esse é um problema gravíssimo que o Brasil vem enfrentando no início de 2018. Um surto de malária. Aí você pode estar dizendo, poxa, professor, mas o Brasil sempre não conviveu com o problema da malária? Conviveu, sim. Isso é um ponto importante de considerar. Contudo, esse é o ponto mais importante. Nós víamos numa sequência de queda no número de casos e explodiu esse número de casos no ano de 2017. 2017 e isso foi muito noticiado no início de 2018. Por isso que isso pode ser muito cobrado dentro do seu concurso. Só para vocês terem uma ideia, em 2017, um aumento de 50% nos casos. Quer dizer, nós saltamos para 194 mil casos de malária. Vindo de uma série de seis anos de queda interrompida. Ou seja, pessoal, vinha caindo a quantidade de casos de malária no Brasil. No ano de 2017, explodiu. E no início de 2018 não foi diferente. Um ponto importante que eu gostaria de dizer para vocês é que como esse mosquitinho costuma viver nesses ambientes mais florestados, 99% dos casos são casos amazônicos. Embora você tenha alguns casos isolados em outras regiões do país. Se cair uma pergunta para vocês sobre malária, aquela perguntinha básica, às vezes misturada com a de febre amarela, misturada com a de dengue ali para te pegar. O que você tem que saber? Você tem que saber que o mosquito, o mosquito é o anófeles. E o principal parasita, existem alguns tipos de malária, das mais graves, as menos graves. Essa que acomete a maior parte dos casos no Brasil, diga-se de passagem, é a menos grave. Quando eu digo menos grave, não significa que ela não destrui o indivíduo, né? O cara fica com febrão, muito calafrio, muita dor no corpo. Mas é o chamado plasmódium. Esse mosquito transmite por meio da picada o parasita chamado de plasmódium, que deixa a galera muito debilitada. Só que a grande questão que pode cair no seu concurso é ou alguma coisa mais ligada a essa questão de biologia, de ecologia, para você falar de características do ecossistema, ou a regionalização, a pergunta de geografia, onde acontecem os principais casos de malária. Mas muitas vezes a pergunta também pode ter um cunho político. Quer dizer, por que depois de seis anos de queda, nós tivemos um salto significativo na quantidade de casos de malária? Aí existem algumas possibilidades que podem versar dentro do seu concurso. Como, por exemplo, um relaxamento natural. O que significa isso? Poxa, o poder público não investe tanto, inclusive porque você tem um déficit fiscal gigantesco. E outra coisa também, né? Seis anos de queda, quer dizer, aí já se controla naturalmente esse processo. E vocês sabem, não é verdade? Aliás, os três concurseiros, não é verdade, Fernandão? Juntamente com o Fernandão e os nossos outros dois amigos dos três concurseiros, o Renan e o Vitor, ele sempre comenta que o estudante, às vezes ele acha que ele está bem pra caramba numa matéria, ele relaxa, não é verdade? Será que essa é a melhor alternativa? Não! Tem que continuar sempre vigilante, né, gente? Esse é um ponto importante para vocês entenderem. Supostamente rolou um relaxamento natural por parte do governo e esse relaxamento fez com que os casos acabassem aumentando. Uma outra coisa que se coloca também é que os sistemas de vigilância sanitária acabaram focando em outras epidemias existentes no Brasil. Ou seja, dengue, zika, chikungônia e a própria febre amarela. Isso tudo acabou fazendo com que a malária acabasse sendo relegada a um segundo plano, não tratada com tanto respeito assim. Bum! Aumentou gigantescamente esse surto dentro do nosso país. O que se faz num ambiente de malária, gente? É difícil, é muito difícil. O que você tem que fazer é controle de vetor, controle de área criadora, e no caso nas áreas de floresta, que você não vai fazer um controle dessas áreas criadoras, é fomentar a proteção das casas mesmo, telar as casas, dormir com véu, pra você não ter contato, não ter acesso, o mosquito na verdade não ter acesso a você. E também a terapia medicamentosa. Existe um medicamento específico que você toma pra diminuir a dor no corpo, pra controlar o quadro febril e também pra combater este parasita. São as questões básicas relacionadas ao controle de malária no Brasil. Mas prevenção é extremamente importante. Desde questões estruturais ligadas às casas, a combate a alguns ambientes onde você tem a proliferação desses vetores, e ao mesmo tempo, pra você diminuir ainda mais a letalidade de malária no Brasil, que não é das mais altas, existem localidades no mundo que você tem letalidades mais significativas, é adotar uma terapia medicamentosa em tempo, pra além de manter a vida, garantir mais qualidade de vida das pessoas que forem acometidas. Algumas pessoas acabam contraindo malária várias vezes ao longo da vida, esse é um ponto importante. Outro ponto aqui, a Ju até havia me perguntado, se eu não me engano, eu tava acompanhando aqui a introdução do vídeo que eles fizeram, da nossa live, e ela tava comentando que Síria vem e vem bombando nos concursos ao longo de 2018. Eu já fiz live específica pra vocês sobre Síria aqui, e eu gostaria que vocês se atentassem a algumas dicas nesse sentido. Fevereiro, novos bombardeios em Damasco. Eu tenho certeza que muitos de vocês... Fernandão, meu auxiliar para fins de tradução remota. Vocês lembram daquela... É filtro que o pessoal chama no Facebook, quando você compartilha uma bandeirinha que fica perto do seu nome? O pessoal tá fazendo muito isso com política agora. Quando teve o desastre de Mariana. O pessoal escreveu pra Síria, se eu não me engano, foi Pray for Syria. É alguma coisa nesse sentido? Isso. O que significa isso? O Pray for Syria é Reze pela Síria. Reze pela Síria, não é verdade? Eu tenho certeza que muitos de vocês viram isso acontecer lá em fevereiro. Por que aconteceu isso em fevereiro, gente? Vamos explicar um pouquinho aqui pra vocês primeiro o que é essa questão da Síria pra vocês não ficarem perdidos. Síria é mais um dos conflitos que tá associado à chamada Primavera Árabe. Ou seja, aquela onda de levantes populares pra derrubar ditaduras naquela região ali de Oriente Médio e também de Norte da África. Aconteceu na Líbia, aconteceu no Irã, aconteceu no Iêmen, aconteceu no Egito, aconteceu na Síria e em várias outras localidades. No caso da Síria, grande parte da população tem por objetivo derrubar o poder de Bashar al-Assad. Certo? Bashar al-Assad. Só que a gente sabe que, na verdade, na situação da Síria em especial, não é pura e simplesmente um conflito entre revoltosos e Bashar al-Assad. Por quê? Porque você tem em Bashar al-Assad uma figura apoiada por algumas lideranças na região, como, por exemplo, a de Vladimir Putin, o russo. Certo? E os revoltosos apoiados por algumas lideranças da região e de fora da região, como, por exemplo, os Estados Unidos. Volta e meia, então, a Síria vira palco de bombardeios estadunidenses e russos. O povo sírio e o governo de Assad seguramente não teriam e não estariam ainda resistindo a este conflito há mais de sete anos, com mais de 500 mortos, dados oficiais, alguns falam que esse número é muito maior, milhões de refugiados, grande parte das crianças fora da escola, se o conflito for pura e simplesmente entre povo e governo. O que acontece ali, na verdade, como eu estou dizendo para vocês, é uma espécie de mini-guerra mundial entre os partidários e os contrários do governo de Bashar al-Assad. Esse tema vem caindo nos últimos anos como um todo nos concursos. Qual que é a bola da vez e que eu gostaria que vocês observassem? É uma região chamada de Gutá Oriental, porque naquela região de Gutá Oriental ainda se encontram alguns dos grupos revoltosos, resistentes contra o poder de Bashar al-Assad. E aí o que vem acontecendo? Segundo algumas denúncias internacionais, ninguém sabe direito se foi o Rússia ou se foi o próprio governo da Síria, aconteceram ataques com armas químicas nessa população. Armas químicas que, como vocês sabem, são proibidas. E isso acabou gerando a retaliação de alguns países do mundo, como próprios Estados Unidos, que começaram a realizar bombardeios naquela localidade. Aí bombardeia de um lado, bombardeia de outro, quem estava morrendo? Civis. Nesses atentados, por exemplo, aqui do mês de fevereiro, quase mais de uma centena de pessoas acabaram morrendo, mais de 400 mil pessoas estavam cercadas. A ONU estava solicitando pelo menos um período de trégua para que as pessoas pudessem sair desse lugar. Então, pessoal, por gentileza, aliás, essa foi uma dica que eu, meu amigo Fernando, nós demos aqui nas lives da Max Educa, é que por mais que você tenha colocado Pray for Syria em fevereiro no seu Facebook, pelo amor de Deus, galera, não acreditem que a guerra na Síria é uma coisa de 2018. Isso aqui, na verdade, é pura e simplesmente mais um desenrolar de uma verdadeira novela que tem capítulos acontecendo desde 2011. Esse é um ponto importante para vocês. Quer uma dica? Entra nas lives da Max Educa, vai ter uma guerra na Síria lá para vocês. Mais de uma hora de aula específica sobre esse assunto. Eu tenho certeza, no próprio Facebook, no YouTube da Max, você encontra um material para bagaçar dentro desse assunto, tudo bem? Já que nós estamos nessa linha aqui, vamos falar um pouquinho de terrorismo também. E quando você fala de invasão na Síria, seja por Rússia, seja por Estados Unidos ou outros países do planeta, muito se tem a ver com este grupo aqui, que é o Estado Islâmico, que no seu concurso também pode cair sobre a forma da sigla ISIS. O que eu quero dizer para vocês nesse assunto aqui, pessoal? O Estado Islâmico pegou a instabilidade toda existente entre Síria e Iraque e fundou naquela região um califado. Em 2015, chegou a ser anunciada a existência de um califado. Seria uma espécie de um país, uma área dominada dentro de outros países, que pegava um polígono ali de Síria e de Iraque, com a grande liderança nas mãos do Abu Bakr al-Baghdadi. Ju, você repete para mim, Ju? Abu Bakr al-Baghdadi. Ah, professora, eu não consigo falar isso aí, não. Mas ela deveria falar, não deveria, Fernandão? Com certeza deveria. Vamos lá, Ju. Repete comigo, ó. Abu. Abu. Bakr al-Baghdadi. 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 Olha que coisa mais linda, gente. Isso aí, isso aí, gente. Isso que é importante. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Quanta asneira que às vezes eu falo no meio da nossa live, né, gente? Só para descontrair um pouco a galera. Ele chegou a fundar um califado. Aí o pessoal se pergunta, mas como é que o Estado Islâmico conseguia manter aquela estrutura de poder? Comércio ilegal de petróleo, o saqueamento de relíquias sagradas, contribuições de doadores diversos no mundo, intervenção de alguns países que gostariam que o Estado Islâmico atacasse em outros países. Você tem saques feitos por essa galera também. Enfim, o Estado Islâmico era muito forte. Mas aí ele acabou sendo bombardeado por Inglaterra, por França, por Estados Unidos, por Austrália, pela própria Rússia, por os motivos mais diversos possíveis. E ele vem encolhendo. Ele vem encolhendo. Se cair alguma pergunta para vocês de Estado Islâmico no ano de 2018, vocês podem afirmar com certeza que o Estado Islâmico diminuiu de tamanho, tanto na quantidade de lideranças como em áreas ocupadas. Por exemplo, se falou muito no primeiro semestre que você não tem nenhuma cidade mais completamente nas mãos do Estado Islâmico. Eles podem até colocar um mapa para vocês mostrando a diminuição das zonas de interferência. Ele deixou de existir? Não. Porque o Estado Islâmico hoje, inclusive com o advento da internet, ele mais do que por simplesmente um grupo terrorista. Ele é uma ideia. Um cara pode aprender com um tutorial no YouTube o que é ser um terrorista do Estado Islâmico aqui no interior de São Paulo, no município de Tupã, onde nós estamos fazendo essa live. Quer dizer, é difícil você prender uma ideia. Porém, do ponto de vista institucional, do ponto de vista de organização territorial e de criação do califado, ele diminuiu muito. Acabou o terrorismo no planeta por conta disso? Não. O terrorismo se reinventa e existem tantos outros grupos. O Boko Haram na Nigéria, esse aqui que eu estou colocando para vocês agora, o Al-Shabaab, por exemplo, que atua ali na África, em áreas da Somália, em áreas da própria Nigéria, fazem atentados terroristas gigantescos que ceifam a morte de milhares de pessoas no Oriente Médio, na África Subsaariana. Mas como essas áreas geralmente não vendem tanta notícia, às vezes a gente sequer fica sabendo desse assunto ou desses assuntos. Mas são assuntos muito pertinentes, são assuntos muito importantes. Mais um tema de fevereiro que eu gostaria de bombar com vocês aqui. Olimpíadas de inverno. Vou ficar falando aqui quem ganhou medalha de ouro, medalha de prata, quem esquiou bonitinho, quem fez a dança. Não, gente, eu não vou falar isso para vocês porque eu não sou um especialista em esportes. Qual é o assunto da Olimpíada de inverno que pode ser cobrado para vocês? É isso daqui, o desfile pessoal das duas Coreias, das duas Coreias entrando em conjunto utilizando a mesma bandeira. Isso seria uma sinalização que no ano de 2018, no caso aqui em fevereiro, as Coreias, tanto a do Norte como a do Sul, ou seja, o regime de Seul e o regime de Pyong estariam dispostos a estabelecer algum tipo de conversa para quem sabe um dia, talvez, ser lá um definitivo acordo de paz de uma guerra que perdura desde o ano de 1950. Aliás, esse é um ponto estratégico e geopolítico importante. Por que vocês acham que o Trump, inclusive, agilizou aquela reuniãozinha com o Kim Jong-un? Vou trabalhar desse assunto com vocês nessa live ainda. Porque as Coreias estavam meio que se resolvendo por elas mesmas. E aí, isso não deixa os Estados Unidos tão confortáveis porque ele gostaria que o acordo passasse pelas suas mãos, com as suas normas, com as suas regras. Por isso que isso tudo foi amplamente discutido. Tem até esse pequeno parágrafo que meu amigo Harris vai cortar aqui para a tela, ou meu amigo Carlos, para que eu possa ler para vocês. Sob aplausos dos mais de 30 mil presentes no estádio olímpico de Pyeongchang, uma delegação única formada por atletas e técnicos da Coreia do Sul e do Norte entrou para encerrar o desfile das nações na cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno. E uma cena histórica, Chung-Bung, do hóquei no gelo e nascido no norte, e Yung-Yong-Hong, de bobsled e nascido no sul, entraram com a mesma bandeira branca com o desenho da península que abriga os dois países. As duas nações estão tecnicamente em guerra desde 1950. Mas aí se você observar isso aqui, tecnicamente em guerra, significa que a Coreia do Sul e do Norte estão em guerra hoje? Não. Porque lá em 1953 foi assinado um armistício. Quer dizer, é um acordo de paz temporário, mas que não foi selado definitivamente esse acordo de paz. Existe a possibilidade, até de, no próprio ano de 2018, de acordo com algumas coisas que eu vou trabalhar com vocês aqui, desse acordo de paz ser definitivamente assinado entre as duas Coreias. mas é uma coisa que está na esfera do si ainda. E o si, se, se, se não garante muita coisa. São expectativas. A aula de atualidades faz prognósticos, mas ela espera as coisas acontecerem. Outro ponto importante que eu gostaria de trabalhar com vocês, esse é um assunto bufante no ano de 2018, que pode ser muito cobrado, que é a questão da reforma da Previdência. Vocês sabem que ao longo de 2017 foram exaustivas as negociações feitas pelo presidente Michel Temer, pelo Henrique Meirelles, pelo secretário Carlos Marum, no intuito de mobilizar o Congresso pra aprovar a reforma das Previdências. Haviam aprovado a PEC do Teto, haviam aprovado a reforma do Ensino Médio, haviam aprovado a reforma trabalhista, e eles estavam muito preocupados em aprovar a reforma da Previdência. Por quê? Porque segundo eles, o sistema previdenciário brasileiro está quebrado, inclusive por características demográficas da nossa população. Uma mudança na nossa pirâmide etária. Em outras palavras, menos jovens, mais idosos, uma sobrecarga gigantesca nesse sistema previdenciário que se ele não for transformado, ele se torna inviável e vai deixar o Estado sem conseguir pagar a Previdência ou consumir praticamente todos os recursos do Estado pra bancar seu aposentado e aí a partir disso não tem dinheiro pra infraestrutura, pra educação, pra saúde e pra todos os outros aspectos, versão oficial do governo, isso que eu estou dizendo pra vocês. Agora o que aconteceu? Reforma da Previdência pra dezembro. Jogaram ela pra fevereiro. Deu pra fazer? Deu! E por que que não deu pra fazer, gente? Por dois motivos principais. Primeiro que não rolaria a reforma da Previdência porque já no mês de fevereiro e os meses subsequentes começou a rolar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Olha que pergunta topzera, Ju. Olha que pergunta topzera, Fernandão, pro seu concurso. Intervenção federal, não intervenção militar, se tem uma lei no Brasil que proíbe qualquer proposta de emenda à Constituição, ou seja, qualquer PEC enquanto tiver rolando uma intervenção federal sobre prejuízos aí ao país. Então, quando o governo fez a intervenção federal do Rio de Janeiro ele já deixou claramente que ele abortaria essa reforma da Previdência. E outra coisa, eu vou perguntar pra você, Fernandão, vou perguntar pra você, Ju. Saímos de uma eleição agora no último domingo, vamos caminhar pra um segundo turno. Que candidato à reeleição, seja como deputado, seja como senador, gostaria de carregar nas costas a ideia de dizer que você vai ter que trabalhar mais tempo pra se aposentar? Ninguém gostaria de carregar isso, vocês não concordam comigo? Então, o pessoal chegava pro Temer e me falava assim, Temer, você tá louco? Você acha que nós vamos aprovar uma reforma da Previdência em ano de eleição? Você quer me... Não, não vou ficar falando palavrão aqui não. Não pode, né gente? Então, existiu uma resistência muito grande do próprio Congresso, mesmo que não tivesse intervenção federal no Rio de Janeiro, de aprovar uma reforma da Previdência em ano de eleição. Poderia ser um tiro no pé. Não aprovou na reforma da Previdência. Já se teve uma renovação bastante significativa no nosso Legislativo, com algumas figuras importantes aí ficando de fora. Imagina se essa reforma tivesse sido aprovada. Esse é um ponto muito importante. E aí nós chegamos na Intervenção Federal do Rio de Janeiro. Esse é um assunto praticamente obrigatório ao longo do ano de 2018. Um dos temas políticos mais importantes que nós temos nessa nossa retrospectiva que eu gostaria de trabalhar algumas ideias com vocês. primeira coisa, faz assim na frente do seu celular e promete que você não vai chamar isso de intervenção militar. Por mais que a intervenção federal tenha sido nas questões militares e eu vou comentar com vocês, ela é uma intervenção federal feita pelo Executivo, feita pelo Presidente da República. Ju, você que é do direito, quando você estiver organizando com a galera os estudos, os grupos de estudo da Max Educa, digam que não existe apoio constitucional para uma intervenção militar no Brasil. Isso seria uma ruptura. Alguns até defendem que fosse uma ruptura necessária e importante, porém ela não tem amparo constitucional. Tudo bem, pessoal? Como que é a intervenção federal? Entendeu-se que a segurança no Rio de Janeiro estava num colapso gigantesco. Alguns dizem que isso até teve uma finalidade eleitoreira, quer dizer, o Bolsonaro estava crescendo muito com esse papo de segurança, de força, de ação e o governo tentando reforma da Previdência, quer dizer, o governo abandonou uma pauta super impopular e trouxe para ele uma pauta popular. É segurança que o povo quer? É tiro, porrada e bomba? Então vamos fazer isso, certo? Vamos intervir no Rio de Janeiro. Foi aprovada no Senado no dia 21 de fevereiro de 2018 por 55 a 13 e uma abstenção. Horas antes ela já tinha sido aprovada rapidamente também na Câmara por 340 a 72 com uma abstenção. Lembrando a vocês que a intervenção federal é única e exclusivamente na segurança pública. Não se mexe em saúde, não se mexe em educação. Ou seja, todas as questões relativas à polícia civil, ao controle da polícia civil, da polícia militar, dos bombeiros e da administração previdenciária estariam na mão do interventor. E esse interventor responderia ao governo do Estado? Não. Não responderia mais ao pesão. Responderia diretamente ao presidente da República. Quem era esse interventor? E é ainda o general Walter Souza Braga Neto, popularmente conhecido como Braga Neto. Validade de tudo isso até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogada se o novo presidente assim desejar. Beleza, pessoal? Pão gás, hein, Fernandão? Pô, professor, só sucesso. Tá bem animado. Galera tá participando, professor. Vamos comentar do que aconteceu aqui nos comentários, professor? Acho que você vai curtir isso aqui. Presta atenção. Um rapaz entrou aqui e comentou o seguinte, assim, ó. Assiste por mim, amor. Te amo muito. Quero você pra sempre. Beijos. Isso foi o Francisco Montolar Júnior. Aí, cara, marcou namorada e ela veio assistir e ela comentou sobre a questão das Coreias, professor. Ela falou, eles se encontraram lá e até deram as mãos na fronteira dos dois países. Realmente foi a Juliana. Muito obrigado pela participação dos dois. A galera tá participando, tá curtindo, tá interagindo. A gente gosta desse tipo de coisa. A gente adora a interação de vocês, galera. Então pode mandar os comentários, pode marcar os amores também, não tem problema. A gente corte. Aliás, visualização ao vivo hoje, bem legal, né? Tô adorando a participação da galera, visualização, compartilhamentos, então, ó, tá explodindo. Galera, muito obrigado pela sua participação, pelo prestígio da Max Educa. A gente tá aqui por vocês. Vamos citar mais aqui os nomes do Bruno. O Bruno entrou aqui também. Tem o Grande Bruno. Muito bem. Tem o Biratã, o Samuel Nunes, o Valder Leite Couto. Comentou, ótimo professor. E ele deu uma comentadinha que migração venezuelana no Brasil. Tem live sobre isso também, hein? Vai rolar. Tá certo, galera? E professor, vou soltar uma questão aqui. Ah, é bomba. Sobre o Irã. Irã. O Irã. Você falou um pouquinho do Oriente da Síria e tal. Eu falei, vou falar do Irã. Isso aqui tem um textinho alternativo. Você tá preparado? Sobre o Irã? É. Mas vamos lá. Ó, vai ter aula sobre... Vocês adoram que eu dei spoiler, né? Porque vai ter aula sobre o Irã daqui a pouco, mas, Fernando, você manda, meu parceiro. Então, vou soltar, porque eu quero tentar falar esse nome difícil aqui. Vamos lá. O supremo líder do Irã, Ayatollah, que é o nome... Khamenei. Hã? É o Ayatollah Khamenei? É... Não, é o Khamenei. Khamenei. Ah, tá. O Khamenei era da época da guerra do Irã. Isso. Ou Iraque no final da década de 70, anos 80. Nossa, que humilhação que eu vi. Cara, não sei se eu quero perguntar, mas... Bom, ele afirmou nessa segunda-feira, se for dia 4 de junho de 2018, que qualquer um que lançar um míssil contra o país será atingido por 10 em resposta. Além disso, o Khamenei minimizou os temores de um eventual ataque, qualificando isso apenas como propaganda do Ocidente. Nossa, tensa. As tensões entre o Irã e o Ocidente ressurgiram desde que? Aí temos as alternativas. Tem alternativas? Tem cinco. Fernandão, eu não vou nem olhar a alternativa. Posso dizer pra você o que aconteceu? Vai lá. Você já ouviu falar que o Irã tinha um processo de enriquecimento de urânio, tório, plutônio, criptônio, ou seja, coisa radioativa para fim não pacífico? Com certeza. Em outras palavras, fazendo bombas? Opa! E que o Donald Trump, junto com algumas... Donald Trump, não, perdão, o Obama, junto com algumas lideranças em 2015, em 2015, pra entrar em vigor em 2016, fez um acordo de não proliferação nuclear com o Irã? Com certeza. Esse acordo foi criado pelo P5+,1. O P5 são os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Reino Unido, França, Estados Unidos, China e Rússia, junto com a Alemanha, pra fazer um acordo que o Irã se comprometeria a não proliferar armas nucleares em troca de tirar sanções econômicas sobre esse país, beleza? Beleza. O que o Trump fez nesse ano? Meteu o pé na bunda do acordo nuclear. Nossa, incrível. E saiu. E automaticamente impôs novamente as sanções. Deu mercadoria ou não deu, meu querido? Nossa senhora, meu Deus. ver se tem alguma alternativa que bate com isso que eu te disse. Olha, tem a certa. Tem a alternativa certa que bate, né, Ju? Ô, Ju, fala pra ele qual que banca que foi? É, a Banca Vunesse, professores. Vunesse. Beijo, maravilhosa a Banca Vunesse. Isso. A prova foi do dia 8 do 7 de 2018, né? E foi pro auxiliar de papiloscopista policial, que a gente teve as lives lá. Caiu esse tema. Eu vou ler só a alternativa certa. Ô, Ju, pede pro Ju ler pra mim, porque vai que eu tô falando asneira aqui, né? É verdade, a alternativa certa aqui é a letra C. O presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear das potências mundiais com o Irã. Exatamente a explicação, professor. Ô, Fernandão, como é que chama aquela musiquinha que vem o óculos escuro assim e cai na cabeça? É, aquela turn down for what? Eu nunca consigo falar isso aí mesmo. Vamos jogar na edição pro galera do Técnica fazer depois, né? É, porque eu só consigo falar o Ayatollah Cameney, mas em inglês é meio complicado pra mim. É meio Tarzano em inglês. Mas parabéns, professor. Arrebentou na resposta. Arrasanes. Você precisa tomar uma aguinha e aí, professor, vamos falar um pouquinho da Max? Vamos falar com a galera. Pra você que ainda não pegou e entrou no canal da Max, não entrou no canal da Max, tem várias playlists, a gente solta várias playlists diferentes. Tem o Maximizando. Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todos os dias tem dica legal pra vocês. Ô, Fer, pra que que serve essa playlist? É pra galera que já tá cansada, assim, eu quero relaxar, eu quero ter um minutinho de descanso, mas, meu Deus, meu concurso tá aí, preciso rolar e preciso estudar, não é isso, Fer? Exatamente. Se você ainda não quer perder o conteúdo, mas ainda quer dar uma relaxada, quer abordar de uma maneira diferente, a Max tá lá por você, tem playlists de vários jeitos diferentes pra você achar aquela que te adequa. Ah, e novidade, os concurseiros tão chegando aí, galera. Fica só ligado. Descanso dos concurseiros, tem mesmo, porque eles estão sensacionais. Cada vídeo que lança, a gente falou assim, são de temporadas, né? Cada temporada dos três concurseiros não é puxar saquismo, é realidade, a gente tá sensacional. Esses meninos, junto com o Mike também, Ele fica ali nos bastidores, né? Estão sensacionais, galera, não vamos perder. Vamos mandar o parabéns pra Paulinha também, que tá fazendo Max Ledges, que ela tá reivindicando pra galera que foi fazer o concurso de Maricá, o vídeo dela é o top dos top lá, dá uma conferida pra ver se a gente não tá falando a verdade, senão você não vai se arrepender. E tá assim, bombando de visualizações, comentários positivos pra Paulinha. Paulinha, parabéns. Também tem a Taizinha, né? A Taizinha também. Tá arrasando, Taizinha aí no direito do consumidor. Que dia que é, Fer? É, quinta. Quarta, quinta? Isso. Enfim, vamos analisar aqui, gente, a gente já passa pra vocês a data certa, mas já tá lançando aí todos os vídeos da doutora Taiz Sanches, que tá arrasando em direito do consumidor aí pra vocês. Vamos ver se o Everton já tomou essa água. Professor, pronto pro próximo mês? Dá uma seguradinha. Cheguei, cheguei, cheguei. Aê, professor. Desculpa. Eu não fui só beber água, eu fui tirar um pouco da água agora. Justo, né? Justo, justo. Tá certo. Eu perdi algum assunto importante? Capaz que não. Só vou te dizer uma coisa, meu querido, tem uma música popular brasileira que diz que as águas de março fecham o verão, concordam comigo? Sim. As atualidades, elas não fecham nada, viu, meu irmão? Ela só traz mais atualidades. Aliás, a Ju comentou agora há pouco sobre a Banca Vunesp. Meu, se você vai pra um concurso que tem a Banca Vunesp, o de papiloscopista, mesmo o Fernandão que você comentou agora, nós tivemos perguntas de atualidades de 29 dias distantes do dia da prova. Viu? Certo? Então, quer dizer, as atualidades estão cada vez mais atualidades mesmo. Não fiquem muito presas a coisas de um ano antes da prova, porque elas podem cair, mas não só elas. Esse é um ponto importante pra vocês, beleza? Beleza, professor. Vamos colocar março, então, com a galera. Pessoal, tem o tempo ainda, Fernando? Poxa, vai lá. Então, vamos sentar a bota pra março. Primeiro tema. Esse tema aqui é um tema de geopolítica, um tema de economia, um tema que envolve Brasil, um tema que envolve guerra comercial, que vai se repetindo ao longo dos próximos meses e eu gostaria de comentar com vocês, que é Estados Unidos tarifando aço e alumínio. Deixa eu dizer um negócio pra vocês. Donald Trump, vai lá na nossa playlist de lives da Max Educa no YouTube também. Tem uma aula especial sobre Donald Trump, tem uma aula especial sobre um ano e pouco do governo Donald Trump eu detalho isso pra vocês. Hoje aqui, só pancadinhas, só ideias básicas pra vocês. Ele impõe sobretaxa de 25% ao aço importado e 10% ao alumínio. Donald Trump é reconhecido como um presidente anti-globalização, ou seja, um presidente que quer valorizar o mercado interno nos Estados Unidos e que vai bater de frente com uma série de países que, segundo ele, hoje se beneficiam muito mais da economia norte-americana do que ele dessas economias. O que ele faz quando ele sobretaxa em 25% o aço importado e também em 10% o alumínio? Ele vai priorizar o produtor interno do país dele, concordam comigo? Essa é a ideia básica sobre isso. E isso vem pro mundo como um todo. Aliás, o Brasil arregalou o olho desse tamanho. Os Estados Unidos são dos grandes compradores do nosso aço e se nós tivéssemos que pagar essa sobretaxa aqui, diminuiria muito o lucro que o Brasil tem sobre isso. Mas, aos poucos, eles foram abrindo algumas exceções. Tem uma atualidade que, inclusive, nós vamos comentar mais pra frente. o Brasil ficou livre dessas sobretaxas. Por quê? Porque ele quer ir na garganta mesmo o pessoal da China. Esse é um dos temas que mais vai ser cobrado em provas de atualidades nesse ano. As guerras comerciais entre Estados Unidos e China. Que, aliás, alguns pesquisadores dizem que já vai ter reflexo negativo e uma porrada de pibes do planeta ao longo do ano de 2018. Perdão. Por quê? Porque quando você tem esse conjunto de tensões entre Estados Unidos e China, você tem uma desaceleração do comércio internacional, ninguém sabe muito bem o que pode acontecer. Aí as pessoas começam a segurar investimentos. É um cenário muito complicado. Dica que eu vou dar pra vocês. Em março, veio a imposição, essa reportagem aqui é de 8 de março do portal G1 e, posteriormente, mais à frente, saiu uma determinação que os Estados Unidos, ele tirou os Estados Unidos dessas sobretaxas, tirou o Brasil, perdão, dessas sobretaxas mais atuais. Pelo menos, por enquanto, nós estamos livres dela. Mas fiquem atentos. Guerra comercial com a China, esse aqui é um assunto que pode ser muito cobrado dentro das suas provas. Outro assunto que pode ser muito cobrado, um assunto de política chato pra caramba, delicado pra caramba da gente comentar. Chato no sentido de que é muito lamentável isso que aconteceu, que foi o assassinato da Marielle Franco, uma vereadora lá do Rio de Janeiro. Membro do PSOL, ativista, muito famosa, inclusive, dentro do seu próprio estado e foi brutalmente assassinada numa emboscada gigantesca que aconteceu. Esse é um tema que pode ser muito cobrado. Detalhe, por que esse tema pode ser muito cobrado? O assassinato que está sendo considerado como um crime político aconteceu já no período da intervenção federal no Rio de Janeiro. E os opositores da intervenção federal que dizem que, na verdade, você não vai resolver o problema do Rio de Janeiro com mais violência, colocam, inclusive, isso. Mesmo com a intervenção federal, um crime brutal como esse não foi evitado. Por um outro lado, as pessoas dizem que esses crimes já aconteciam. Quer dizer, é uma situação muito complicada na Max Educa que nós não temos o perfil de ficar ideologizando muito esses debates. Gostaria de resgatar algumas coisas com vocês só. O que se sabe sobre o crime, essa reportagem aqui é uma reportagem de 15 de março de 2018. Vamos lembrar para vocês que Marielle Franco era uma vereadora do PSOL. Anderson Gomes, que era o motorista dela na situação, também morreu. Uma assessora dela que estava no banco de trás acabou não morrendo. Muitos estão dizendo as principais fontes de investigação que é um crime político. mas órgãos do próprio Brasil e órgãos internacionais questionam que mesmo depois já de nós estamos falando de março aqui, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, quer dizer, sete meses após o ocorrido, você tem alguns suspeitos aí presos, mas você não tem nada de conclusivo ainda nesse assunto. Se trabalha muito a ideia de crimes políticos porque ela era bastante ativa na CPI das milícias no Rio de Janeiro, ela volta e meia denunciava abusos das forças policiais nas favelas do Rio de Janeiro e em tese ela pode ter sido morta ou pela milícia ou por alguma milícia ligada à polícia, quer dizer, eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de acusação longe disso, tem muita gente habilitada lá para fazer tudo isso. Agora, como se trata de um assunto muito forte, a investigação está sob sigilo e olha a pegadinha interessante que pode cair dentro do seu concurso para vocês aqui. Essa investigação está sob sigilo na mão do governador do Pezão? Não, está na mão do Michel Temer. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque o interventor da segurança responde diretamente para o presidente da república. No caso de segurança no estado do Rio de Janeiro, não é o governador do estado que está apitando durante essa intervenção federal e sim o presidente da república. Pegadinha da hora que pode ser cobrada dentro do seu concurso aqui. Meus mais elevados protestos de estima a todos os familiares da Marielle, nós não vamos transformar isso aqui em nenhum tipo de palanque político para criticar ou elogiar alguma postura política dela. O que nós temos é a lamentar mais uma vítima da sociedade muito violenta que nós temos. Aliás, sociedade violenta, um outro assunto que pode ser muito cobrado dentro do seu concurso, o mapa da violência mostrando que em 2017 no Brasil mais de 62 homicídios aconteceram. Quer dizer, morre mais gente no Brasil do que a somatória de praticamente todas as guerras do planeta. É uma situação muito difícil. A pauta da segurança pública vem sendo drasticamente discutida nas campanhas eleitorais. Não à toa, não é verdade? Outro ponto para eu trabalhar aqui com vocês sem qualquer tipo de descontração, porque eu vou falar de mais uma morte, mas uma morte agora num contexto muito diferente, uma morte de uma pessoa mais longeva, uma morte num cenário um pouco diferente. Quer dizer, você comenta de uma outra maneira esse assunto, que é a morte de... Vamos lá, eu vou pedir de novo para o meu amigo Fernando me ajudar aqui. A pronúncia correta é Stephen Hawking, né, Fernando? É isso mesmo? É, pode ser um Stephen. Como que é, meu querido? Stephen. 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 É, Ju, fala Stephen também, Ju. É, essa é mais fácil, não é, professor? Como que é? Stephen. Ah, Ju bagaça no inglês, então fala lá o Fernando, só eu que não falo inglês aqui na Max Educa. O Carlos, o Reis, a galera toda bagaça, mesmo que eles ficam conversando em inglês aqui para eu não entender o pessoal. Stephen Hawking morre aos 76 anos de idade. Ele foi, inclusive, o lançador, né, de um dos best-sellers na área de astrofísica. Aliás, deixa eu devolver a pegadinha para o meu amigo Fernando. Ele é cheio de me pegar com perguntinha no meio da live, sem eu saber. Ô, Fernando, você é da área, né? O que é astrofísica, meu querido? Ah, não, eu só achei, fica até com medo da pergunta, não, tudo bem, eu sei. Astrofísica é como se fosse uma física mecânica que nós estudamos, mas direcionada aos astros. É muito bem conhecida como física astronômica, que tem a ver com a composição ou a velocidade do movimento, ou seja, os fatores físicos. Ele é um pouquinho diferente da astronomia, que considera apenas o movimento, certo? A astrofísica, literalmente, trabalha as grandezas que os corpos celestes agem uns sobre os outros, assim como a sua composição. Você é novo, né, professor? Só pra citar, professor? Eu tenho esse livro. Você tem esse livro, meu querido? Eu tenho. Aceito ele pra ler depois, vocês vão entender os alunos. Mas eu aceito ele. Bom, infelizmente, Stephen Hawking virou história, mas ele deixa algumas mensagens importantes, por isso que ele pode ser objeto de uma prova. Ele é um físico britânico que faleceu no dia 14 de março de 2018, aos 76 anos de idade, reconhecido nas academias de astrofísica. E tem uma frase aqui que eu gostaria de citar pra vocês, que é extremamente importante. Na fase final da vida dele, todo mundo tinha aquela imagem do Stephen Hawking, eu até coloquei na cadeira de rodas ali, ele faz o uso de um microfone pra conseguir ter sua voz mais pronunciada, numa cadeira de roda, todo tortinho. Além de conhecer muito na área de astrofísica, ele também se transformou uma referência nos aspectos ligados à superação. Por quê? Hawking desafiou as previsões dos médicos, que lhe deram uma expectativa de vida de apenas alguns anos, depois que ele foi diagnosticado com a esclerose lateral amiotrófica, a popular ela aos 21 anos de idade, doença que ataca os neurônios responsáveis por controlar os movimentos voluntários e que o deixou em uma cadeira de rodas. Ele foi, na verdade, atrofiando, mas ao mesmo tempo ele casou, ele teve sua vida, contribuiu pra ciência. É um grande exemplo. Era um cara difícil, o pessoal dizia, de uma personalidade bastante complicada, mas ao mesmo tempo um exemplo de superação, que as pessoas quando querem elas podem galgar passos muito maiores, independente de algumas intempéries que possam acontecer na sua vida. Outro tema, Fernandão, esse aqui é aquele tema que um camarada nosso da Polícia Civil mandou uma vez uma resposta numa live nossa, se não me engano foi no YouTube, dizendo que no concurso da Polícia Civil nós matamos uma pergunta de PIB pra ele. Você lembra disso? Opa, lembro. Eu vou trazer isso pra vocês porque, como eu disse pra vocês, março trouxe uma série de atualidades e no dia 1º de março, 1º de março, saiu o resultado do PIB brasileiro, o resultado do ano de 2017. Vocês sabem que em 2018 se publica 2017. Então, se você vai ter um concurso sobre a atualidade de 2018, pode cair sim informações sobre o PIB de 2017 porque ele só foi publicado no dia 1º de março. Vamos lembrar o que é PIB pro pessoal? PIB é a soma de riquezas produzidas pelo país ao longo do ano, ao longo de qualquer período, pode ser trimestral ou semestral, mas na maior parte das vezes se observa a variação da economia de um ano para o outro. Leve em consideração toda a produção nas matérias-primas, dos serviços, dos gastos do governo. Quer dizer, quer saber mais de PIB? Quer saber os métodos de cálculo de PIB? Quer saber detalhadamente isso aqui? Tem live nossa. Aí, foi uma das primeiras que eu fiz. Está no YouTube, está no Facebook. Vocês têm uma aula de mais de uma hora sobre PIB brasileiro para que vocês possam entender desde como se faz o cálculo, mesmo como se faz o processo de contabilização dele e todas as variáveis que estão relacionadas. O que eu queria mostrar para vocês? Pibão de 2010, Brasil, capa das principais revistas internacionais. 2011, um baita de um PIB. 2012, nem tanto assim. 2013, um bom PIB. 2014, PIBinho, só 0,5% de crescimento da economia. Ou seja, a somatória de riquezas do ano foi apenas 0,5% maior do que o ano anterior. Olha em 2015, 2016. Vira aquela propaganda da bolacha, né? A bolacha vende mais porque é fresquinha ou é fresquinha porque vende mais. No nosso caso aqui, a crise econômica gerou a crise política e a crise política gerou a crise econômica. Virou um samba do crioulo doido muito louco aqui e a nossa economia caiu mais de 3 pontos percentuais em 2015 e 2016. Em outras palavras, uma recessão técnica no nosso país. Este é um ponto importante para vocês entenderem. E no ano de 2017, com 1% de crescimento do PIB, chegamos, portanto, a 6,6 trilhões de reais. Uma salva de palmas para o PIB do Brasil. Não, não é uma salva de palmas. Infelizmente, é um crescimento ainda muito pequeno. Talvez um processo de recuperação nessa economia diante de dois anos terríveis. Isso sim foi uma coisa a ser comemorada. Mas o ideal seria em 2018 nós estarmos crescendo mais. Contudo, tem muita coisa acontecendo, muita incerteza relacionada à eleição que está fazendo com que o nosso PIB não tenha um crescimento tão efetivo em 2018 como se projetava. Mas nós estamos falando em 2017. Quais foram os fatores que fizeram nós termos um PIB negativo novamente ficar positivo? Tem algumas ideias. Aqui como, por exemplo, a super safra. O agronegócio deu uma salvada violenta na economia brasileira. Nós tivemos bem mais de 230 milhões de toneladas de grãos. Quer dizer, batemos recorde na produção. O clima ajudou bastante. Isso tudo ajudou muito a nossa economia. Queda na inflação também. Quando se tem uma queda na inflação, em tese, mesmo a galera ainda não tendo tanto dinheiro, facilita um pouco o consumo. Isso dá uma estimulada no nosso PIB. Queda nos juros. A taxa básica de juros, popular taxa selic, está bem definida dentro daquela nossa aula também. De certo modo, comece a estimular um pouco o crédito no nosso país. Saque das contas do FGTS. A galera que tinha aquele fundo de garantia por tempo de serviço parado e que não podia sacar algumas, por algumas circunstâncias específicas, o governo liberou. Isso trouxe uma injeção de muitos bilhões de reais na economia brasileira. Teve muita gente que recuperou o crédito ou teve muita gente que fez uma comprinha. Isso tudo estimulou o crescimento do nosso PIB. Aumento da massa de rendimentos, mesmo o Brasil tendo ainda um volume muito substancial de desempregados. Estamos aí dados atuais quase 13 milhões de desempregados. Teve muita gente que conseguiu se encontrar na economia informal e aí a massa de rendimentos, ou seja, a gana circulando nas mãos das pessoas foi um pouco maior do que nos anos anteriores. Lembrem-se, destaque pessoal, quando eu estou dizendo que o cenário de 2017 foi um cenário positivo, não é que ele é maravilhoso, é que ele é comparado a esses dois anos aqui que foi uma portaria. Então, na verdade, não precisava ser nenhum cenário extremamente maravilhoso para ser pelo menos mais adequado que os anos anteriores. Alta no preço das commodities, quer dizer, produto que o Brasil vende, petróleo, ferro, por exemplo, subiu no mercado internacional e isso aumentou o rendimento do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, um ano muito incerto, inclusive por conta das próprias eleições. Vamos dar um exemplo aqui clássico, não me façam perguntas nos comentários sobre política porque aqui não é a nossa pegada. Pessoalmente, a gente conversa, toma café, toma água, toma garaná, nos momentos oportunos toma até uma cervejinha e discute sobre política. Aqui nós não vamos fazer isso, mas eu faço uma pergunta para vocês. Você é um investidor e está olhando para essa eleição agora. o Bolsonaro tem um perfil, o Haddad tem outro perfil. Quem vai ganhar essa eleição? Um cenário bastante incerto. Você vai ter algumas pesquisas de opinião aí nessa semana que começam a dar uma luz do que pode acontecer no Brasil. Mas você é um investidor, você não espera um pouquinho quem vai ser o presidente para definir o que você põe de dinheiro, como você põe de dinheiro e onde você põe de dinheiro? Você tem o perfil do Haddad que é um perfil de um Estado mais interventor na economia e o Bolsonaro que está atribuindo a economia ao Paulo Guedes que é um liberal clássico, um liberal típico, quer dizer, são perfis muito diferentes de políticos, aí o negócio acaba segurando um pouco devido a esse cenário de incertezas e é natural que isso aconteça, é natural que a especulação aumente muito e aí as incertezas se tornam ainda maiores porque elas vão sendo retroalimentadas por outras incertezas. Outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês que em março isso ficou muito evidente no Brasil é o debate polarizado em redes sociais e aí as pessoas começam a questionar tudo isso. Eu vou dar dois exemplos clássicos para vocês. A própria morte da Marielle Franco. Alguns políticos deram as condolências, outros começaram a propagar em redes sociais que ela era a mulher do traficante, que ela era isso, que ela era aquilo, que era não sei o que lá e tal, 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 tal. Polariza. A galera um pouco mais à esquerda tendeu a se solidarizar mais, a galera de uma extrema direita extremamente radical que às vezes nem tem a ver com os políticos que nós estamos discutindo acaba polarizando por um outro lado, propagam-se as fake news. Aliás, Fernandão, aliás, Ju, numa prova de atualidades hoje não aparecia a palavra fake news é muito difícil, não é verdade? Muito difícil. Todo mundo está tentando combater porque essa tal da fake news é uma verdadeira praga que implanta ódio, que implanta incerteza, que implanta burburinho. E vamos lembrar como diria o ditado, a pedra já existia antes que alguém desse a ela o nome de pedra. A fake news nada mais é do que uma faceta, não é verdade, meu querido? Agora, antigamente você tinha o tiozinho e a tiazinha no muro comentando com outro tiozinho e tiazinha passando uma vassoura sete horas da manhã na frente da casa. Hoje você tem milhões de pessoas conectadas em redes sociais distribuindo essas fake news com uma velocidade muito significativa. Outro exemplo clássico de fake news, vamos citar aqui o ataque à caravana do Lula no sul do Brasil, o ataque a tiros. alguns diziam que isso foi armado pelo próprio partido para criar algum tipo de sensacionalista, sensacionalismo, outros dizem que isso era um fake news, quer dizer, esse debate polarizado nas redes sociais foi um assunto muito discutido no mês de março e em outros meses, mas eu citei esses exemplos aqui porque eles foram amplamente discutidos e podem ser objeto de uma pergunta dentro da sua prova. Mais um assunto que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui dentro de março ainda é o ataque ao espião russo no Reino Unido. Esse aqui é um assunto que a Vunesp adora, pega um nomezinho perdido, uma circunstância perdida para vocês. Mais uma vez, Fernandão, solicitando a sua ajuda aqui, esse nome aqui é no russo, você topa também, meu parceiro? Sergei? Isso, Sergei! Sergei! E Yulia Skripal! Yulia Skripal! Esse Skripal ele é comum para os dois porque eu estou falando de pai e filha, tá ok? Esse é um ponto importante. Ele, na verdade, ele era um espião russo que foi preso lá na Rússia por uma série de problemas tem live feita nossa sobre esse assunto também, eu vou resumir para vocês. Ele estava morando no Reino Unido há muito tempo e ele foi num parque do Reino Unido atacado por um gás e quase morreu. Ele e a filha dele. E aí o que aconteceu, gente? Começaram algumas investigações e as suspeitas caíram forte em cima de quem? Da própria Rússia. Talvez tentando fazer algum tipo de queima de arquivo e matando esse seu espião. Deu mercadoria? Isso não deu, Fernandão? Deu muita mercadoria. A prova disso é que o Reino Unido já um pouco mais à frente no dia 14 de março expulsou diplomatas russos após o caso de envenenamento e piorou muito as relações diplomáticas entre o Reino Unido e Rússia após esse episódio. Pode ser uma pergunta do seu concurso, você tem os nomes, você tem a faca, você tem o queijo na mão e assim as águas de março não fecharão o verão mas eu pelo menos nessa aula fechei as atualidades de março, meu querido. Perguntas nos comentários aqui, posso compartilhar? Vamos lá. Vamos falar da Juliana Brito lá que o namorado comentou para ela assistir. Ela assistiu, falou a primeira coisa e agora está aqui fazendo pergunta. Parabéns pela sua participação, Juliana. Vamos lá. Professor, Israel nunca fez parte do tratado de não proliferação nuclear TNP. É possível dizer se eles possuem ou não arsenal atômico? Juliana Brito, um abraço, querida. eu não sei se é exatamente a Juliana Brito que eu estou pensando, se foi uma ex-aluna minha de uma ETEC no interior de São Paulo, ETEC, a Mejundi, um grande abraço, minha querida. Se não for, é uma nova amiga que eu estou fazendo. Vou falar uma verdade para vocês, Julio. Existe sim, existe a possibilidade de Israel ter um programa nuclear para fins não pacíficos, contudo, ele nega veementemente, embora ele não faça parte do acordo. Mas eu posso falar uma real para você? Israel sequer precisa ter bombas nucleares, porque ela tem uma aliança muito forte com países como o Reino Unido, com países como os próprios Estados Unidos e eles têm um arsenal bélico não nuclear muito significativo e teriam apoio desses outros países se assim fossem necessários. Mas nós sabemos que as bombas nucleares hoje, elas existem, não é muito para usar não. Nós temos uma capacidade de destruição em megatons tão gigantesca que uma guerra nuclear no planeta como diria Albert Einstein, a terceira guerra mundial seria uma guerra nuclear e a quarta se existisse seria feita com paus e pedras. Quer dizer, não sobraria muita coisa, talvez nós não teríamos vencidos e vencedores e só vencedores. Aí o Fernandão que é especialista na parte de química pode me dizer se as baratinhas, se os escorpiões, etc, sobreveria. Ou mesmo, Fernando? Ah, tem teorias, né, professor? A controvérsia, né? Eu não quero testar não, sabe? Eu também não. Isso não vale a pena. Aliás, o pessoal costuma dizer que durante a Guerra Fria produziram bombas nucleares para destruir o planeta 44 vezes, né? Isso. Eu não gostava de entender muito bem isso porque eu acho que a primeira destruição destrói as bombas das outras 43 vezes também, né? Se explodisse, incitar a explosão já das outras, já o que sobra, né? Aliás, acompanhe os vídeos do Fernandão, ele manja tudo de energia nuclear, ele manja tudo, ele fez um vídeo de petróleo esses dias que foi sensacional. Eu vou fazer o jabá da minha amiga Ju aqui também. Ela está nos grupos de estudo lá bombando. Paulinha no nosso blog, os três concurseiros, a galera da técnica, os tutores, enfim, estão fazendo um trabalho fantástico. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, Ju. Será que respondi? Respondeu, professor. Só para citar o comentário da Célia Girão agora. Sim. Ela perguntou 62 ou 62 mil assassinatos em 2017? 62 mil assassinatos. 62 mil? Eu falei 62? Olha, não sei, professor. Bom, feita a correção aqui, 62 mil mortes no Brasil. Pouco mais de 70% delas com arma de fogo, tá joia? Esse é um ponto importante. E lembrando, todos esses homicídios, menos de 10% são identificados nos verdadeiros autores e verdadeiramente punidos. Beleza? Beleza, professor. Fernando, como é que está nosso horário, meu querido? Nosso horário é que passamos uma hora em 10. Passamos uma hora em 10. Eu vou pedir um help para a minha voz do Alenha aqui, a nossa coordenadora de lives, a Suellen. Ela está por aí? Ela está chegando. Está no trânsito. Ela está no microfone. Oi, Suellen. Oi. Tudo bem com você, Suellen? Tudo certo. Oi, Suellen, eu não cumpri nosso combinado. Eu não consegui chegar até junho. Marca para a próxima, então. Pode ser a próxima live? Pode. Então, vamos fazer o seguinte, eu fiz essa live com vocês janeiro, fevereiro e março. A próxima eu faço abril, maio e junho. A galera sobe para o YouTube depois como atualidade, primeiro semestre, partes 1 e 2. Mas você é a chefe, você que manda. Beleza, pode ser. Ai, conseguimos! Isso é muito importante. Mas eu vou passar a palavra para o Fernando e para a Ju, porque eu acho que eles devem ter algumas considerações ainda. Isso. Vamos se despedir, né, Ju? Aqui também, agradecer. Mas antes... A gente tem que falar dois assuntos muito importantes, galera. Qual é essa pegada de live, a interatividade de vocês? Vocês estão curtindo, vocês estão gostando. Então, a gente vai proporcionar um pouquinho mais para vocês. A gente vai fazer uma live específica para o MPU. Ai, provavelmente, seja questões que vão... que são no seu edital e que vão cair no seu concurso. Ai, vai ser uma mesa redonda. Vai ter a participação aí do doutor Bruno, nosso coordenador. A Paulinha, do Max Lestes, que está mandando muito bem. E o doutor Vitor, que são os três concurseiros. Então, a gente não pode perder. Vai ser no dia 18 de outubro, galera. 18 de outubro, às 10 horas da manhã. Lembrando que essa live também vai ficar disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, caso você não possa assistir no dia 18, às 10 horas da manhã, você também pode nos acompanhar depois no canal do YouTube. E também vai ficar aí no Facebook para vocês. Né, Fer? Tem outra revisão aí também? Não tem? Exato. E também tem a revisão do Enem, galera, que vai ser durante alguns dias. É uma mega revisão para abordar para todos os... não concorceiros, mas vestibulandos que vão fazer o Enem. que fica ligado, vai ser do dia 29 do 10 ao dia 2 do 11. Todos os dias vai ser uma revisão, vai ser um aparato, uma junção de coisa. Vale muito a pena que é para aquela galera que está estudando, que rever os conceitos. Olha que presente que a Max está dando para você. Bom, galera. Agora chegou a hora, né, Fer? Isso. Vamos lembrar vocês de entrar no site, de pegar o desconto DescLive 2018, certo? Escolher o material que é atualidades e tal. Antes de fazer a compra, eu coloco o desconto 30%. As 15 primeiras pessoas até o dia 17 do 10. Acesse o canal da Max, dá uma conferida, acompanhe a gente no Instagram e no Facebook aqui também, com certeza. E não esquece de dar esse like nessa live, dar aquela compartilhada, comenta, pode deixar a pergunta que depois a gente olha e responde. E meu muito obrigado para vocês, galera. Obrigada, galera, pela companhia, obrigada pela interatividade de vocês. Essa live foi sensacional, teve declaração de amor, a gente adorou tudo isso. Muito obrigada, muito obrigada, o professor Everton, a Suelen e toda a equipe aqui da Max Educa que está proporcionando isso para todos nós, concurseiros. Exatamente. Muito obrigado, pessoal, e uma boa noite. Valeu, gente. Eu fico com a boa noite do Fernandão, da Ju, agradecendo também a participação deles, da Su, do Carlos, do Harris, da Laysa, que deixa meu lanchinho no jeito, de todos os tutores, os três concurseiros, Márcio, Andréa, um beijo, um beijo a todos os meus alunos presenciais, um beijo para a galera de Osvaldo Cruz, no interior de São Paulo, que me acompanha fortemente nesses trabalhos, um beijo para toda a minha família, não é ninguém não, gente, abriu, estava pronto aqui para vocês, uma porrada de assuntos para que a gente possa trabalhar entre maio também, quer dizer, vamos cair para dentro de todos esses temas aqui com vocês, daqui 15 dias, na parte 2, eu já deixo esse gostinho para vocês, enquanto isso, vocês vão acompanhando esses e outros materiais, porque aqui é assim, galera, Max Educa você e o mundo, um beijo no seu coração, excelentes estudos, bota para estudar que eu tenho certeza que você vai conseguir, valeu galera. Tchau. Tchau. Tchau.